Oi Andréia, oi Márcio, eu sou a Soraya, falo de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro e eu vou contar pra vocês como que eu conheci o Vida Funcional. Foi mais ou menos em julho do ano passado, onde depois de casamento, filhos, eu estava com 20 quilos acima do meu peso e eu pensei, meu Deus, eu não posso continuar assim, eu preciso dar uma guinada na minha vida, já tinha tentado várias dietas frustradas e eu, quando pesquisei o Vida Funcional, li como mais ou menos era o programa, eu falei, não, é justamente, eu acho que é isso que eu preciso e vai ser minha última cartada. E aí foi onde eu comecei, eu, através do Vida Funcional, eu consegui eliminar 12 quilos, e eu estou muito feliz com isso, porque eu consegui substituir tudo de ruim que eu comia, agora eu como as coisas saudáveis que o Vida Funcional determina, né? Eu imprimi, fiz mais ou menos um livrinho com as receitas do Vida Funcional, então, assim, não tem desculpa, eu estou sempre com uma receitinha nova, ou para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, para o lanche da tarde, então, assim, é muito fácil, as receitas estão aqui, todas na minha mão, passo a passo, e, assim, super práticas, e, através dessas receitas, através do Vida Funcional, eu mobilizei um grupo de amigas, a gente, em grupo, a gente está conseguindo todas juntas, uma ajudar a outra, trocando receitas, malhando juntas, então, o Vida Funcional mudou a nossa forma de pensar, mudou o meu jeito de encarar o alimento, hoje eu não vejo mais o alimento como uma forma de me emponturrar, eu vejo o alimento como uma forma, simplesmente, de me saciar, e uma coisa que eu tenho em comum com a Andréia, é justamente o meu marido, Márcio, também, foi um divisor de águas também nesse processo, me ajudou bastante, meus filhos cooperaram muito comigo, meu filho também se chama Márcio, eles entenderam, né, esse processo, porque se a gente disser que é fácil, não é fácil, né, é difícil, mas hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais disposta, e essa disposição vem também hoje, então, principalmente, como uma forma de dizer para vocês que eu quero muito ganhar esse concurso, eu quero muito participar desse almoço com os ganhadores, com Andréia Santa Rosa, com Márcio Garcís, para mim seria, assim, uma alegria enorme, então, eu quero dizer que eu quero muito ganhar, e que votem em mim para que eu seja uma das vencedoras desse concurso.